Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós convidamos pessoas para discutir trajetórias, escolhas de vidas e projetos. A nossa ideia é oferecer a você, através desse espaço público, uma avaliação, quem sabe, sobre o mundo ao seu redor e suas trajetórias. Para quem sabe, a partir da nossa conversa aqui no estúdio com os nossos convidados, você poder olhar o mundo e os seus planos. Bruna de Paula Polanzan nasceu em Pederneiras, estudou no Colégio Coedupe. A gente vai falar sobre essa questão das cooperativas de pais para resolver, na fase de jovens da sua geração, essa questão dos estudos a partir de uma opção do sistema público, numa cidade menor aqui, ao redor de Bauru. Fez direito na ITE, pós, mas antes de tratar sobre esses passos, eu ia dizer com você o seguinte. Como você nasceu, morou e mora em Pederneiras, uma cidade do ponto de vista urbano e das relações do dia a dia muito diferentes aqui de Bauru, por razões naturais, qual é para você a memória afetiva de infância? Um fato, um objeto, uma passagem ou algo que quando você olha para qualquer fase da infância, da primeira ou da pré-adolescência ou da adolescência, quem sabe, enfim, uma memória afetiva de infância que demarca esse período em que você sempre se recorda dela por alguma razão que é sua? Eu acho que é a tranquilidade de Pederneiras, é a possibilidade... Minha mãe não deixava eu brincar na rua, mas é a possibilidade da criança poder brincar na rua, da criança... Uma memória afetiva muito grande que eu tenho, que não é exatamente da primeira infância, já na adolescência, é a possibilidade da gente se reunir na praça e ficar na praça sem ter nenhuma preocupação de que vai ser assaltado, que alguma coisa de ruim vai acontecer. É eu poder sair em Pederneiras com a tranquilidade. Eu acho que a tranquilidade de Pederneiras me faz ficar nela, me faz amar Pederneiras. Mesmo numa cidade menor e mais certamente tranquila comparado com as possibilidades de convivência mais comunitárias do que aqui, não que em alguns bairros não tenha isso eventualmente ainda, mas na tua época... Como você caçula mulher com outros dois irmãos homens, se isso, de alguma forma, mudou a forma como os teus pais lhe davam a liberdade, mesmo tendo essa calma da cidade? Esse é o conflito que eu estou te colocando. Eu não tinha muita liberdade, não, mas também nunca reclamei. Mas assim, os meus pais, eles tinham muito cuidado comigo. Eu acho que por ter vindo dois meninos antes de uma menina, quando eles descobriram que eu era uma menina, isso foi uma preocupação, minha mãe fala, foi a maior preocupação da minha vida, ter uma menina. Como que a gente ia fazer? Minha mãe não tinha carta de motorista, meu pai virou pra ela e falou assim, olha, você vai tirar carta de motorista, porque você vai levar essa menina aonde for, né? Os meus irmãos iam pra escola sozinhos, voltavam, eu não. Eu ia pra escola de carro, voltava de carro, tinha toda uma segurança e um medo em volta de mim, justamente por eu ser mulher, por eu ser uma menina, por eles acharem que eu sou mais frágil e mais propensa a sofrer qualquer tipo de violência. Mas não reclamo disso, eu acho que os meus pais foram extremamente cuidadosos e talvez eu seja se um dia eu for mãe. Você consegue responder hoje por que direito? Já que você já nos contou que durante um tempo da sua infância, jornalismo, por exemplo, é o que você queria até uma determinada fase? Na verdade, assim, direito foi nos 45 do segundo tempo do terceiro colegial, foi bem no segundo semestre, assim, vou fazer direito. Eu achei que o perfil era parecido comigo, eu sempre quis jornalismo, sim, mas, de repente, eu vi que o direito tinha muito a ver com o meu perfil. E hoje eu acho que, assim, essa vida de leis, de saber o que é correto, do que é justo, de lutar pelo direito de uma pessoa, hoje tem tudo a ver comigo. Mas, de início, foi assim, o rol de direito era extenso, de profissões, eu já tinha o interesse de dar aula em faculdades, na verdade, eu entrei no direito pensando em dar aula em faculdades, tanto que a minha primeira pergunta no curso de direito para o professor foi eu preciso de OAB para ser professora de ensino superior aqui no direito? E aí ele falou, não, você não precisa de OAB, mas seria interessante que você fosse advogada, que você tivesse alguma outra profissão além da docência. Mas, acho que foi isso, não sei se é... Como você está no rol das milhares de jovens que escolheram a profissão aos 17 anos ou nesta fase próximo disso, sem ter exatamente a noção sobre qual carreira preenche a sua aptidão, como você fez OAB na escola, o que você diria para o jovem que tem dificuldade, como você teve, para definir entre aquilo que você achava, que gostava, e poderia gostar por alguma razão mesmo, e agora? Porque agora fica mais simples, talvez, de responder, olhando o horizonte de algo que você escolheu e, enfim, gosta de exercer no dia a dia. Eu acho que é interessante que o jovem de 17 anos que tenha que decidir a sua vida, hoje eu olho e falo, que loucura, uma menina de 17 anos decidiu minha vida inteira. Graças a Deus, ela acertou, pelo amor de Deus. Mas é analisar realmente, procurar profissionais da área, perguntar para esses profissionais da área o que acha da profissão, como que está a situação da profissão. Essa coisa do... a Unesp faz muito isso, que é as palestras de profissões. Eu acho que é bem interessante, porque tem um profissional que vai ali dizer como que é a profissão. Então, e olhar... eu me vejo realmente fazendo isso? É isso que eu quero para a minha vida? Porque faculdade, você... tudo bem, você entra no primeiro ano, você entra... está no segundo ano. Se realmente não se vê naquilo, tem que parar. Você não vai dar continuidade. Só que também você perdeu um ano, dois anos da sua vida. Então, tomar a decisão certa vale muito a pena. Só que para tomar a decisão certa, você tem que fazer uma pesquisa muito grande. Eu já tive situações de... da menina ter todo o perfil de advogada. E ela virar assim para mim, ai, porque eu gosto e tal, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Eu falei, então, procura outra profissão. Porque o direito não é só defender a justiça, defender o direito. É estudar. E vai ter que estudar muito e vai ter que estudar o resto da sua vida. É o ponto de você... eu tenho miopia e acredito que a minha miopia veio de tanto que ter que ler, não sei porquê, deu a miopia. Mas eu tenho muitos amigos que têm astigmatismo, né? Todo mundo do direito tem algum probleminha nos olhos. E é a questão de leitura isarcebada, né? Por que você escolheu pós em direito previdenciário? Pós em direito previdenciário? Eu precisava... eu entrei num escritório de advocacia onde precisava saber direito previdenciário. E a grade de direito previdenciário nas faculdades de direito, elas são muito rápidas. No meu caso, foi seis meses, só benefício e direito previdenciário vai muito além de benefício. E aí, o que aconteceu? E era regime próprio da previdência, né? Então, tipo, pra você saber o regime próprio da previdência, você tem que saber o geral também. Você tem que ter uma noção de absolutamente tudo. E o jeito de eu ter uma noção foi ter, fazer a pós de direito previdenciário. Uma necessidade profissional no determinado momento. Foi uma necessidade profissional, não foi algo assim, eu amo... Igual, eu faço direito do trabalho porque eu amo direito do trabalho. Eu sempre amei direito do trabalho na faculdade. Mas direito previdenciário, inicialmente, foi uma necessidade. Como a gente está gravando aqui, no meio da discussão da PEC, só pra fazer a questão temporal, pra quem está assistindo, do primeiro turno aprovado da Câmara Federal, da proposta de emenda constitucional à PEC da Previdência, vou pegar algumas temáticas aqui pra gente poder discutir, pra eles entenderem do lado de lá, algumas coisas que não necessariamente estão sendo discutidas. Nós não vamos falar da PEC inteira, porque isso daria um outro programa. Tem uma palavrinha chave na PEC que foi discutida de forma superficial e acabou não entrando no que foi aprovado no primeiro turno. E, pelo jeito, não vai prevalecer. Mas ela passou despercebida na cabeça das pessoas por desconhecimento, muita informação técnica. É a tese de que o direito previdenciário é um direito social. E ele, sendo direito social, ele estaria lá dentro daqueles chamados capítulos das cáusulas pétreas, que não poderiam ser desconstitucionalizados, retirados da Constituição. O relator acabou retirando isso, mas isso foi proposto pelo governo efetivamente. Do que você opera do direito de dia a dia? Previdência social é algo que se encaixa nessa questão de cláusula pétrea ou não é exatamente, necessariamente assim na sua cabeça? Encaixa sim. Encaixa porque o Estado tem o dever de cuidar da sua sociedade. Então, ele tem o dever de dar a segurança, a alimentação, a educação. Então, a nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição pró-cidadã e é uma Constituição protetiva. Então, sim, encaixa. E o início do direito previdenciário, a história do direito previdenciário, da Previdência. E não falo do Brasil, eu falo a história dela realmente, onde que ela surgiu, que foi na Alemanha. Tem toda uma história dela. E aí, nesse sentido, o caráter dela era o caráter protetivo. Era um caráter de proteção aos infortúnios que aconteceriam na vida. Se o caráter dela é protetivo, um regime solidário, universal, chamando do regime geral, e o conceito de seguridade está embutido disso na Constituição, navegar um pouquinho entre direito previdenciário e direito constitucional aqui. Tem sentido, ainda que seja mais filosófico, mas para contribuir quem está do lado de lá, que o governo aqui não é juízo de valor, se está certo ou errado. Mas o governo, de fato, propôs e também foi retirado durante a votação pela Câmara Federal até aqui, a ideia de capitalização, antes de falar do método econômico dela, de que ela romperia, se fosse aprovada na PEC, esse princípio de seguridade, já que capitalizar significa você tentar poupar alguma coisa, a grosso modo, bem cru, e não necessariamente levando em conta se eu tive acidente de trabalho, se eu conseguir trabalhar ou não por alguma razão que fiquei doente, e se eu vou conseguir ter seguros, inclusive, disso. Está correto, mais ou menos, o raciocínio? Sim. E que o conceito é exatamente o oposto do outro? Se a gente tiver a reforma previdenciária, a gente perde o princípio da solidariedade. Por quê? Porque, na verdade, é praticamente o que eu pago a minha previdência é o que eu vou receber. A aposentadoria por invalidez, por exemplo. Hoje, se você se aposenta por invalidez porque você teve uma doença, que não seja acidente de trabalho, porque na reforma está dizendo que acidente de trabalho vai ser 100% ainda. Mas tive uma doença, aposentei por aposentadoria por invalidez. Recebo, trabalhei 20, 29 anos, recebo o 100% que eu teria direito se eu tivesse aposentado com 60 anos, com 65. E agora não, agora é o seguinte, você contribuiu com 20, 29 anos, você vai receber 60%, você vai iniciar com 60%. Então, o sistema, ele é meio que capitalista, né? Se você aguenta contribuir, você continua. Se você não aguenta, você está fora do sistema e vai se virar. Tem sentido esse raciocínio que eu estou colocando aqui? A ideia da capitalização embutida para o governo, eu estou falando porque ele vai voltar, já avisou que vai voltar nessa questão. É romper com esse sistema solidário e universal, onde a atual geração paga e contribui para formar caixa junto com os patrões, o público e o privado, com as suas contas patronais, para formar o caixa, para pagar as futuras aposentadorias. E que o sistema de capitalização não tem nada a ver com isso, é cada um por si, cada um poupa por um tempo com o sistema financeiro para receber a rentabilidade ao final desse período? Sim, o regime de capitalização é a previdência privada, né? E aí, o que acontece nesse caso? Você se responsabiliza pelo que você depositou. Não há um princípio solidário, hoje eu pago e o que eu estou pagando está sendo usado pelo aposentado hoje, que é o sistema da previdência social. O sistema da previdência privada é eu pago e aquilo que eu estou pagando vai ter um retorno, é como se fosse uma poupança, né? E essa poupança, logicamente, eles têm, têm os custos dela, então você não vai, na porcentagem, no cálculo, você não vai receber exatamente o que você depositou ali. Mas eu me responsabilizo pelo quanto e sou eu que vou receber. Agora tem aquela coisa, cuidado com a inadimplência, porque a gente ainda vai ter uma lei que vai legalizar isso de forma correta, mas a previdência privada hoje que a gente faz com o contrato com o banco funciona assim. Você ficou 5, 10 anos sem pagar, você pode ter aquilo cancelado. Então, cuidado com essa coisa da inadimplência, que aí você pode perder dinheiro ali e você não vai ter uma aposentadoria no futuro. Eu sei que eu vou ser um pouco filosófico do ponto de vista jurídico, mas se a gente falou do conceito previdenciário da nossa Constituição de 88 como algo no sentido protetivo, de seguridade social, de todas essas questões da vida, do trabalhador, de acidente, de condições de insalubridade ou de coisas que deveriam ser protegidas pelo conceito constitucional, a capitalização, então, não seria inconstitucional? A capitalização... Se ela quebra com esses princípios? Não, ela seria inconstitucional se ela fosse obrigatória. Ok. Agora, a gente ainda vai ter uma previdência social, só que a gente não vai ter uma previdência social extremamente protetiva. Vai ser uma previdência social do qual você, obrigatoriamente, a classe média vai ter que acabar, obrigatoriamente eu digo no sentido de parar para pensar como que vai ser a minha aposentadoria. Então, a classe média vai ter que acabar tendo que complementar a aposentadoria através da previdência privada. Mas vai ainda continuar existindo a previdência social, o salário vai ser muito mais baixo, mas ela vai existir, né? Porque a porcentagem que ela vai tirar... E o sistema obrigatório de pagamento para o empregado e para as empresas vai continuar acontecendo. Então, assim, você empregado, você vai ter a faculdade alternativa de querer complementar a sua aposentadoria com a aposentadoria privada. Mas você é obrigado a pagar a previdência social. Como cidadã e como advogada que atua e milita na área, o mote principal, tem mais de um, mas um dos motes principais utilizados na propaganda natural do governo para defender a PEC, era combate a privilégio. Para você, a PEC combate privilégio? Na verdade, eu acho que não, porque que privilégio que está combatendo? Está combatendo o privilégio da pessoa que tem direito ao BPC, ao LOAS, porque ela está em estado de miserabilidade? Então, tira o privilégio dela de receber um salário mínimo para passar a receber 400 reais? Que privilégio que é esse? O aposentado, ele pagou a vida inteira. Que privilégio é esse? Eu não vejo, eu acho que se realmente quisesse tirar privilégios, nós tiraríamos privilégios dessa nata de político que nós temos aí, que recebe auxílio paletó, auxílio moradia e todos os mais auxílios que eles possuem. É o que eu falei, dei uma palestra recentemente, eu falei assim, a população vai viver de salário mínimo, vai, você é aposentado, né, que trabalhou a vida inteira, depois na hora de se aposentar vai receber salário mínimo, vai receber pouquinho mais que um salário mínimo, então vai ter que comer fubá, enquanto o político vai comprar o terno armani dele, porque ele tem auxílio. Se fosse justo, no sistema de repartição da receita global do brasileiro, num raciocínio bem simplista aqui, que vem da mesma fonte de todos nós que consumimos no dia a dia e pagamos as nossas obrigações através dos impostos, se fosse justo, teria sentido que 80% do custo do chamado custeio da despesa da Previdência no Brasil é equivalente ao trabalhador de um salário mínimo, ou do beneficiário de um salário mínimo, enquanto esses outros tantos benefícios para algumas poucas carreiras, elite do sistema de salários do setor público brasileiro, federal, estadual ou municipal, tem esses penduricalhos todos também pagos e sem incidência de imposto de renda, como ganho extras na questão do leirite, onde nós também pagamos. Então, eu acho injusto o que está acontecendo, é o que eu falei, a gente tem que reformar, o cidadão brasileiro, ele precisa se conscientizar, precisa de uma reforma previdenciária, precisa, ninguém negou que não precisaria de uma reforma previdenciária, de uma melhor administração. A questão é o seguinte, está se tirando de baixo e nem se sabe se vai mexer em cima, entendeu? Então, tipo, é os 1.400 de um trabalhador que está sendo o rombo da Previdência e não os 40 mil com auxílio paletó, com auxílio moradia que o político recebe. Então, na verdade, a gente teria que, se fosse justo, e tendo essa necessidade de se reformar, a gente teria que reformar de cima e não de baixo. O que me entristece é ver que 47% da população brasileira é a favor da reforma previdenciária, sem nem sequer saber o que é essa reforma previdenciária, sem nem sequer saber que vai ter um salário, vai ter uma aposentadoria de salário mínimo, enquanto o político vai continuar recebendo o dinheiro exorbitante que ele recebe. Deixa eu falar um pouquinho de um recorte de uma outra área em que você atua para a gente escolher alguns temas aqui, que são muitos. Área trabalhista. Passado esse tempo, todas as modificações, mais de 100 mexidas em artigos específicos da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Segundo os dados oficiais, houve, como se esperava, uma queda de demanda junto à Justiça do Trabalho. O próprio governo atual federal acabou direcionando um enxugamento da questão da área trabalhista por seu viés. Enfim, é tido que essa queda de demanda não vem só por causa das mudanças, mas, eventualmente, especificamente, por exemplo, por causa do risco de ter que pagar pela causa caso você seja derrotado, numa linguagem bem simples e objetiva. É isso? Não é isso? O que você diria por causa da redução do número de demandas da Justiça do Trabalho que está em curso? Na verdade, houve, sim, uma redução na demanda trabalhista e houve também uma diminuição do que era excesso. Lógico que alguns direitos foram cortados e talvez não tenha sido... Algumas coisas deveriam ser revistas, mas, assim, algumas coisas estavam exageradas em processos. Nós tínhamos processos trabalhistas que batiam 90 mil, 100 mil, de indenizações que você realmente fizesse o cálculo, era 30 mil, 10 mil, realmente, da realidade dos fatos. Tem exagero na causa de pedir. Sim, eu acho que deu uma cortada na questão do exagero da causa de pedir, deu uma cortada no exagero de se procurar a Justiça do Trabalho sem razão, porque é raríssimo, às vezes, que procuram sem razão, né? Sempre tem alguma hora extra, alguma coisa que não foi paga. Mas há, sim, situações em que procuram sem razão alguma. Eu tenho processos que não têm razão de... Mas, entre o antes, se pedir tudo para conseguir alguma coisa e o agora, ter receio de pedir para ter que pagar pela causa, ficou equilibrado? Mais ou menos, porque, assim, tem muita coisa que agora, se você não tem a prova concreta, aconteceu, né? Já peguei situações, aconteceu o fato, mas eu não tinha a prova concreta. Então, eu sabia que se eu colocasse, eu poderia ter uma testemunha que me ajudasse, mas testemunha aparece ali na hora, né? De repente, ela dá a informação que você quer, de repente, ela não dá a informação que você já tinha conversado com ela, que ela disse que ela ia falar, ela trava na frente do juiz. E aí, você não tem provas. E você leva uma condenação em custas processuais. Então, não necessariamente que tenha ficado equilibrado, tá? Bruno, você dá aula de direito empresarial no cursinho do OAB. Entre todas as questões do lado de lá que você já passou de um direito bastante abrangente, bastante específico e com uma infinidade de áreas específicas, o direito empresarial talvez seja um deles aqui para assistir ou para comentar. Se ele falava do lado, ainda que você vai fazer o programa OAB na faculdade, vai discutir, eventualmente, bioética, a questão da responsabilidade dos médicos. Quer dizer, cada vez que você abre mais e aprofunda o direito, o mais específico, especializado, ele fica. Qual é a sua visão sobre a prova da OAB em relação a esse arsenal de informações? Eu acho que, assim, a prova da OAB, ela é necessária, tá? Eu defendo a prova da OAB. Eu acho que uma boa preparação, ela não te dá medo. Eu mesma passei de primeira na minha prova de OAB em um momento muito difícil da minha vida porque o meu pai tinha acabado de morrer. E aí foi quando eu enfrentei a OAB. E aí, essa coisa de falar assim, ah, a OAB te dá matérias desde o primeiro ano até o último ano. Mas aí, o que acontece? Se você realmente levou a sua faculdade a sério desde o primeiro ao último ano, você não vai ter dificuldade com a OAB. Você vai fazer um cursinho, você vai relembrar o que você estudou lá no primeiro ano, mas como você fez uma boa preparação, você não vai ter dificuldade. Mas a faculdade traz uma formação de graduação mais genérica em algumas áreas, porque são muitas, ou não, cinco anos são suficientes dependendo da faculdade, se você der sorte de um bom corpo de professores e de programa de grade para sair da graduação em condições de passar no exame. A faculdade, a sua maioria das faculdades, dá a possibilidade de sair da faculdade e já passar na OAB, sim. Eu falo isso em relação, não sei se eu posso dizer, da minha instituição, da IT, mas a IT me deu todas as possibilidades de sair da faculdade e conseguir passar na OAB. Eu fiz um cursinho por, assim, vou relembrar, mas foi ela que me deu a base inicial, sim. Você nos contou que gosta de série de TV, a gente se sentou, acho que é o nome desse em inglês, e tem um confronto lá entre o modelo de direito empresarial, de acordos, que eu citei aqui com você fora do ar, americano, e uma boa dose de falta de ética no dia a dia. Daria uma boa série de TV para dizer como não se faz? Ah, acho que daria, não sei se daria audiência, porque a gente estava falando do seriado, né? Sim. Do Sweets, que fala. E aí, em relação a esse seriado, eu falei que eu parei de assistir, porque é muito fora do comum, da realidade, da advocacia, estava ficando um pouco iludida, falei, não, estou ficando... Na verdade, estava ficando um pouco depressiva, né? Porque, e realmente, assim, muita coisa que é feito ali é antiético, muita coisa ele ia acabar tendo problemas criminais por fazer o que ele faz, e a realidade da advocacia não é absolutamente nada disso, não é lindo, assim, absurdo, ganhou rios de dinheiro fazendo coisas que são antiéticas. Mas eu não sei se, talvez, se a gente falasse sobre a realidade da advocacia, daria ibope. Talvez. Eu acho que direito de família daria muito ibope, porque tem muito barraco, o povo gosta de barraco, então acho que... Você tem dois irmãos, eles estão no direito, estão em outra área? Não, eles estão em outras áreas. O que você traz do seu Wilson e da Geis em você? Ai, da minha mãe, eu acho que eu trago... A minha mãe é a pessoa que eu mais admiro na minha vida. Ela é uma pessoa, assim, uma mulher incrível, uma pessoa maravilhosa. Foi uma excelente esposa para o meu pai, uma excelente mãe. e acho que eu trago dela... Eu acho que é a paciência. Eu trago muito dela. Ela é uma pessoa extremamente paciente. Trago dela a bondade. Ela é uma pessoa muito boa, muito humana. Eu acho que essa humanidade eu trouxe da minha mãe. E do meu pai, eu trago a garra. Meu pai era um guerreiro, ele foi um guerreiro, mesmo doente. E eu tenho certeza que essa vertente minha, mesmo fugir um pouco dele, resolvi ser advogada em vez de ser empresária, mas voltei com o direito empresarial. Então, eu tenho certeza que essa coisa, muita coisa da minha vida profissional, o meu jeito profissional, vem dele também. Talvez o mau humor um pouco dele também. Qual o peso disso? ser caçula como sinônimo de superproteção em você ou não vale para você? Eu aceitei muito bem a superproteção. Eu acho que meus pais... O peso de ser caçula é talvez, em alguns aspectos, é melhor, porque os pais são mais maleáveis, te mimam mais, eles são mais duros com o mais velho e menos duro com você. Mas eu não tive... Acho que o peso de ser caçula era não ser a ovelha negra da família, porque os meus irmãos não sempre foram muito centrados também. E aí, eu não podia fugir um pouco da regra, né? E falar assim, ah, por exemplo, eu não bebo, eu sou totalmente abstemia. E iniciou o fato de eu não beber porque o meu irmão mais velho não bebia, o meu irmão do meio também não bebia. Você nunca experimentou, não gosta, não... Hoje eu não gosto, mas iniciou porque eu falava assim, eu não posso dar barraco porque meus irmãos nunca deram, né? Meus irmãos nunca deram PT. Eu falei, já pensou meu pai virar e falar assim, você é a única que deu PT? Então, acho que primeiro tem aquela responsabilidade. Você não toma nada, nem cerveja, nem vinho, nem... Não, eu não gosto de nada. Não alcoólico, hoje eu assumo que eu não gosto de nada. Mas eu não iniciei também na minha adolescência de começar a beber com os amigos por causa disso. Então, eu acho que é aquela responsabilidade de ser igual ou ser melhor que os irmãos porque você tem irmãos ali que não deram trabalho para os seus pais. A UAB ficou conhecida nos anos 90, talvez nos anos 80, como entre as instituições de classe brasileiras aquela que carregava a bandeira sempre que o país tinha demandas mais específicas. Se você pegar vários dos fatos, inclusive de convulsão social do país deste período que é da minha geração, a UAB estava lá se posicionando. para alguns a UAB atual ela nos últimos tempos faz a mudança do novo século deixou um pouco este papel ou bastante para os mais críticos e passou a adotar uma aproximação mais política partidária. Não que instituições não façam política mas no sentido partidário da questão de relações com o poder. o que você pensa a respeito? Eu não vejo a UAB como política partidária. Eu vejo a UAB como defensora dos direitos humanos. Ela em todos os momentos ela sempre se coloca pensando na situação do brasileiro mesmo. Pelo menos de seis anos para cá que foi quando eu realmente comecei a prestar atenção na UAB e comecei a ver as atitudes do posicionamento dela ela sempre está com uma posição defensiva de proteção dos direitos humanos contidos na Constituição Federal de 88. Acho que a sociedade consegue compreender essa posição de classe? Talvez não talvez não porque tem muito aquela coisa assim a defesa dos direitos humanos ela não é de esquerda nem de direita. Ela é defensiva em relação ao Estado Democrático de Direito. Mas o problema é que a população ela já vem com um preconceito você é de esquerda ou você é de direita? E aí de repente você coloca um posicionamento que é um posicionamento mais defensivo da esquerda mas é o posicionamento que mais defende os direitos e aí a pessoa acha que você é de esquerda. Se você faz um mais defensivo para a direita a pessoa acha que você é de direita. Essa ideia de direita e esquerda agora utilizada mais recentemente no Brasil ela não tem muito de uma malandragem de estratégia de comunicação de alguns que dominam essa rede em escala para tentar carimbar rotular aqueles confundindo conceitos como se o cidadão de lado de cá vou usar outra expressão canhoto ou destro para fugir da nomenclatura mais carregada politicamente como se ele tivesse direito de querer ser ter um Estado eventualmente mais liberal tudo bem onde o Estado intervém a pouco faça pouca intervenção na economia por exemplo ou um Estado mais assistencial de uma determinada maneira que defenda mais direitos sociais de seguridade como a gente trabalhou aqui que reconheça sim que enquanto nós não atuamos nas classes que mais precisam porque não geramos emprego porque não fomos habilidosos ou competentes para isso ou seja as redes sociais não acabam tendo muita manipulação de gente que não tem mínima ideia do que se trata essa interpretação de Estado e sociedade tem tem demais e assim você já rotular a pessoa de esquerda ou de direita você consegue pôr um filtro porque aí a pessoa já olha e fala assim eu não vou assistir o vídeo do fulano porque o fulano é de esquerda entendeu então você rotula um vídeo e na verdade o fulano não é nem de esquerda nem de direita nem é partidário ele defende os direitos humanos nesse sentido ficou chato as redes porque as pessoas não poderam defender coisas que elas acham que são humanas ou sociais sim porque ou você tem a defesa radical de um ou você tem a defesa radical do outro e aí eu falo assim ambos tem defesas muito importantes para o equilíbrio social para o equilíbrio tanto da parte empresarial como da parte social então se a gente conseguisse unir a ideia de ambos e realmente defender a nossa constituição da forma que ela é colocada para nós nós teríamos um estado de direito perfeito Bruno de Paula Polanzan muito obrigado por fazer recortes com a gente aqui como são recortes eles deixam no ar um monte de questões lógico da própria vida que faz parte dela se tiver alguma coisa que eu não deixei você falar por favor fique à vontade eu acho que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui é sempre muito gostoso poder voltar aqui eu adorei a plataforma de hoje poder falar um pouco da minha vida poder falar um pouquinho da minha história eu acho que é isso enfim eu acho que eu daria um conselho para quem quer seguir a advocacia para quem para quem tem 17 anos hoje é o seguinte a advocacia é uma profissão apaixonante mas é uma profissão muito difícil não é uma profissão o advogado ele precisa se destacar hoje a gente tem muitos advogados no mercado de trabalho e se você não estuda se você não se destaca você está fora do mercado além da questão de trabalhar com os problemas das pessoas então não é fácil já não é fácil lidar com pessoas lidar com pessoas e com os problemas dela do qual você tem que trazer a solução é mais difícil ainda mas é uma profissão apaixonante desde que você saiba realmente que não é fácil muito obrigado por trocar experiências com a gente aqui obrigada você pode assistir este programa e os demais do Câmara Livre a hora que você quiser também na página da TV Câmara no Youtube para não tirar a risca do roteiro de finalização olha que frase da língua portuguesa como ela dá muito mais interpretação nem tudo o que é direito é justo até o nosso próximo encontro o que é isso